Oi gente! E hoje eu vim testar junto com vocês umas maquiagens que eu comprei, que eu recebi, que eu tô bem empolgada pra testar. Não vou enrolar muito, né? Pra gente ser mais rápida. Não vou conseguir fazer uma maquiagem completa, porque vocês me pediram muito pra eu logo testar, né? Quando eu mostrei que eu comprei essas maquiagens lá no Instagram. Então não deu tempo de eu juntar tantos produtos pra fazer uma maquiagem completa. Então eu já volto pra gente começar a testar. Passei a base e fios da Ruby Rose e o corretivo da Bruna Tavares. E agora vamos testar o pó, que são os novos da Visela. E o que eu vou testar no rosto vai ser esse aqui, ó, o Satin. E gente, a embalagem da Visela é maravilhosa. E eu peguei essa cor que é a número 1, que não é muito amarelada, é mais um pozinho pro tom do neutro, que é o que eu mais gosto pra minha pele. E eu vou selar só o meu rosto, porque daí depois, na parte da olheira, eu vou usar o próprio deles pra área dos olhos. Então vamos ver como é que ele é. Ó, ele veio aqui com um lacre, né? Como normalmente vem. Gente, eu não gosto pó quando tem brilho. Então eu espero que esse aqui não tenha brilho. E eu nunca acho a ponta pra tirar o lacre. Enquanto eu tô tentando tirar esse lacre, eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse fundinho? Gente, eu tô no meu quarto. Ó. Do meu quarto. E eu fiz esse fundinho pra gravar o challenge lá no Instagram. E eu achei que ficou bem fofo. Então eu resolvi gravar hoje aqui pro YouTube e eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram, que eu tô toda monocromática. Ó. Top azul, acessórios, rosinha e azul. E quero saber de vocês. Então comentem aqui embaixo. E eu sigo não conseguindo tirar o lacre. E uma coisa que eu gostei é que na hora de eu tirar o pó, saiu bastante aqui na tampinha. E deixa eu ver se ele é fino. Nossa, gente. Bem fino. Bem fininho. Então agora eu vou pegar aqui o pincel e colocar no rosto. Gente, eu não sei se é impressão minha. Se ele tem, tipo, partícula bem, bem fininha de brilho. Não sei se é impressão. Alguém aí já testou? Vou chegar longe aqui da olheira. Não vou colocar nada nem na pálpebra. Só aqui no pescoço. Nossa, gente. A pele tá extremamente macia. E ele é aquele pozinho fino que não é extremamente fino. É, por exemplo, que nem o da Ruby Rose. Que ele é muito, muito fininho. Tu pega só um pouquinho e já espalha horrores. Esse aqui não. Eu acho que eu gosto mais desse jeito. Que daí tu não morre asfixiada. Que nem eu praticamente naquele vídeo testando as maquiagens da Ruby. De quão fino ele é? Meu Deus do céu. Vou deixar pra quem não viu aqui no card. Mas, ó. A pele bem aveludada. Bem mesmo. E eu não senti que adicionou cor. Não adicionou nada. Só matificou a pele do jeito que eu gosto. Então, eu gostei bastante. E como ele tem esse tonzinho mais bege. Não é um pó translúcido branco. É difícil estourar no flash. Eu acho que nem estoura, na verdade. E eu espalhei bem aqui. E gostei. Mas agora, gente. Esse sim, tá sendo, né? A novidade. Eu acho que eu nunca testei um pó, tipo, específico pra área dos olhos. Eu tenho aquele problema. Problema. Que é de, quando eu passo pó na olheira. Some o meu corretivo. Tudo que eu tinha passado. Volta. Minha olheira volta. Minha veia volta. Então, eu quero ver se, com esse produto aqui. Isso vai acontecer. Como ele é específico pro olho. Eu espero que não, né? Se não, eu vou ficar chateada. Esse aqui que eu peguei é o número 1 também. Eu vou até ver se eles têm o mesmo tom. Gente, não sei dizer. Mas esse número 1, ele é mais amareladinho. Mas não muito. Ó, tá vendo que ele é mais... Tipo, ele é um branquinho. Mais puxado pro neutro, na verdade. Nossa, gente. Eu achei mais fino que o do rosto. Eles não pegaram o pó do rosto e colocaram no potinho menor, não. Eu achei ele bem mais fino. Mas eu tenho aquele medo de sempre. Vou pegar esse pincel aqui e vou colocar na olheira. Dei esse zoom aqui pra vocês. Gente, normalmente, quando eu passo com o pincel, a minha olheira volta. E aqui, eu não tô vendo voltar. Pera. Aqui, ó. Eu acho que essa luz ficou escura. Mas vocês conseguem ver como não volta? Esse olho aqui eu ainda não selei. E esse aqui eu já selei. A única diferença que eu vejo é que aqui ainda tem o vício do corretivo. Então, aquela leve iluminada. Esse aqui não tem, mas a minha olheira não tá aparecendo. A veia que eu tenho aqui também não voltou. Como ele é bem fininho, eu sinto que dá mais uma marcadinha aqui nas linhas finas. Mas não é uma coisa que me incomoda. Tem pó que deixa assim e fica horroroso. E volta a olheira. Esse aqui ele deixou, né? Uma marquinha. Mas a minha olheira não voltou. Gente, como que a Visela consegue fazer produtos assim tão bons e tão baratos? Pera, que essa aqui eu já acho que deu uma voltada. Vocês conseguem ver alguma coisa aí? A diferença dessa pra essa? Vou testar mais, mas assim, logo de cara, eu já gostei bastante. E lembrando que esse aqui é o número 1. Agora, vamos pra essa paleta de contorno da Oceane. Eu entrei no site deles pra comprar os produtos da Mari Saad. Só que quando eu vi essa paleta, gente, eu achei ela tão linda. Olhem isso. Eles têm paleta só de contorno, só de iluminador e só de blush. Eu acho que é isso. E essa aqui tem iluminador, blush, contorno e ainda vem um pó, né? Mais amareladinho. Eu achei linda a embalagem. E ela custou R$60 e pouquinho. Vou deixar aí na tela pra vocês. Mas olhem as cores. Eu amei esse blush, que ele é um rosadinho. Com os brilhinhos dourados. Aqui tem o iluminador mais dourado. Esse aqui é mais puxado pro rosa. Esse contorno aqui eu não gostei, que ele é bem frio. Mas esse aqui eu já gostei, que ele é mais quente, né? E o pó, que é mais amarelinho. Então também gostei. Vou começar com o contorno. Vou pegar o Cinnamon, que é o mais quente. E colocando aqui no pincel. Saiu bastante não, mas saiu. Gente, esse pincel tava limpo, tá? Faz um tempão que eu não uso ele, inclusive. E eu não vi resenha nenhum desses produtos. Não sei se eles são novos, se eles são velhos. Digo, tipo, lançou há bastante tempo. Mas quando eu vi, eu achei linda essa paleta. E um preço bom também. E ó, gente, o que eu tô achando? Ela esfuma fácil. Vocês estão vendo. Gostei do tom também pra minha pele. E eu achei também que esfarela de um jeito bom. É aquele esfarela só pra sair o produto, sabe? E não achei extremamente pigmentado. Não é aquele contorno que você tem que tomar, tipo, muito cuidado pra tu não ficar marcado. Eu acho um saco isso. Então é meio que na medida certa o tanto que ele pigmenta na pele. Mas eu achei bem bonito. Bem bonito mesmo. Vamos fazer uma comparação com o meu. Da Too Faced. Que é o que eu mais gosto. Que não acaba por nada. Ó, o da Oceane. Com o da Too Faced. O da Too Faced, ele tem esse tom neutro. Só que ele parece que tem o mesmo subtom, que é mais quente. Mas o da Oceane é mais quente ainda. Esse aqui fica, tipo, uma sombra bem natural no rosto. E agora vamos pro blush. Eu vou pegar o Heat. Que é o único blush que tem na paleta. Esses dois são iluminadores. Com esse pincel também. Ai, gente, já gostei. É o tom de blush que eu gosto. Ele é um queimadinho rosado. E achei também que sumou super bem. Se misturou aqui com o contorno. Ó, aquela chinelada que vocês sabem que eu gosto. Mas achei bem bonito. Ai, tô gostando. E agora vamos pro iluminador. Vou pegar o rosado pra gente ver como é que é. Gente! Eu tô no chão! Esse iluminador eu achei mais o brilho puxado pro prata. Que agora como eu tô bronzeada, eu não curto tanto. Então eu vou pegar o toffee. Que ele é mais queimadinho. E colocar aqui por cima. Ai, gente, que lindo! Que lindo! Passei só o toffee desse lado. E eu já não achei que ficou tão... Uau! Olha a diferença daqui com o iluminador mais rosado. Com o mais dourado. Ele deve ficar bem bonito em pele mais morena, negra. Mas eu acho que dá pra fazer essa junção, né? Pra ficar bem pá, a gente coloca o rosado. Que tem esse fundo mais prata. E depois coloca esse toffee em cima. Pra não ficar tão brancão. Mas, gente, achei lindo. Achei super pigmentada essa paleta. Oceane arrasou! Vou pegar ainda a paleta pra fazer um esfumadinho. Vou dar uma misturada nesses dois. E colocar aqui pra gente ver se rola fazer de sombra. Só pra dar um fundinho pra sombra da Marissa Ad. E, ó, gente, super dá. Às vezes os blushes e os contornos são, tipo, tão fraquinhos, né? Tão natural na pele. Que acaba não fixando como sombra. Mas, ó, a minha pálpebra tava selada, né? Não tava, tipo, molhadinha pra ela fixar mais. E mesmo assim, deu um tom legal. Alô, oceane, bora fechar um público. Gente, eu não sabia que as maquiagens eram tão boas. Ó, eu fiz só aqui qualquer coisa pra gente ver se rolava como sombra. E agora vamos pra, né, o glitter da Marissa Ad. Que ele chama Shine & Glow Liquid Eyeshadow. Que é a sombra em glitter da Marissa Ad. Que eu achei que ela arrasou. Gente, o que é essa embalagem? O que é esse produto? Olhem que coisa mais linda. Ela custou, acho que uns 20 e poucos reais. Não foi cara, eu pensei que ia ser mais cara. Mas a Mari tá de parabéns. Porque, sério, parece produto gringo. Produto caro. E por essa embalagem eu pensei que ia sair bem mais caro. Vamos dar aquele zoom imenso. E ver como é que vai ficar. Essa cor que eu comprei é a Rosé Quartz. Tinha quatro tons. Um mais dourado, um mais queimadinho. Mas esse aqui foi o que eu achei mais lindo. E vamos ver, não sei se tem modo de uso. Aplique com o auxílio do pincel na região dos olhos. E tem esse pincelzinho. Que é como se fosse de gloss. Gente, o que é isso aqui? Meu Deus do céu. Dá uma espalhada com o dedo? Não, não. Vamos dar um zoom. Vou até abaixar um pouco a luz também. Gente, que coisa mais linda. Ele tem esse tom puxado pro rosé. Mas o brilho em si tem umas partículas bem pratas. Então, tipo, brilha muito. Deixa eu passar aqui no outro olho. Gente, isso aqui pro carnaval. Eu vou levar isso aqui pro carnaval. Agora, deixa eu colocar aqui pra ver se ele seca ou se ele sai aqui no dedo. Nada. Nada, nada, nada. Gente, tô muito chocada. Mesmo, mesmo. Esse vídeo podia ser um publi. Quem aí tem dificuldade de comprar glitter, comprar cola de glitter? Gente, isso aqui, ó. Mão na roda, seca, fica super confortável no olho. Então, eu amei. Mesmo, mesmo. Já quero de todas as cores. E, por último, vamos testar o novo rímel da Bruna Tavares. Que o nome é o BT Glam Lashes. A Bruna tem esse rímel aqui, que é a Wonder Lash. É, Extreme Máscara. Gente, é maravilhosa. Essa aqui, pra mim, é a melhor máscara do universo. Ela custa R$30,00 e é surreal. O problema dela é que ela vem pouco produto. Eu acho que tem 3 gramas. Não lembro agora, mas vou deixar na tela. Peguei aqui na caixinha. E essa nova tem 8 gramas. Eu não sei bem, né, quantos gramas vem normalmente em máscara. Então, eu vou pegar aqui outras pra gente comparar. Ó, essa aqui da Boticário tem 10 gramas. Essa aqui da NYX tem 11 gramas. E a da Ruby Rose tem 5 ml. Então, eu acho que ela tá aí na média, né, de quanto vem nas máscaras. O que mais que ela promete que eu joguei fora a caixa? E ela tá falando que ela é resistente à água, tem vitamina E, fórmula vegana, livre de parabéns e silicone. E vamos ver o aplicador, que é o que eu mais gosto, né, no rímel. Gente, eu não sei se eu gosto desse aplicador, mas eu não vou julgá-lo antes de testar. Eu achei que, tipo, eu tirei agora e tem bastante produto aqui, ó. Então, pode ser que isso acumule no cílio. Então, eu vou tirar esse excesso aqui na máscara, né, aqui no pote. Esse aplicador, ele é mais durinho. E vamos ver, eu fico horrorosa aplicando o cílio, a minha narina abre. Ó, eu vou aplicar bem na raiz. Tô sentindo que o produto é bem líquido. A outra máscara, logo quando tu abre, ela já é mais grossinha. Então, tipo, a máscara já é maravilhosa desde o começo. Normalmente, é rímel, né? É, assim, mais líquido e vai ficando melhor conforme tu vai usando, que ele vai ficando mais grosso. Então, essa fórmula aqui é um pouco mais líquida. Por isso que eu não tô achando tão uau quanto a outra. Vou até esperar secar aqui, ó. Pra gente aplicar uma outra camada. Vamos aqui no detalhe. Ó, gente, que eu achei que ela curvou muito, muito o cílio. Eu tô sentindo ele, assim, bem durinho, sabe? Bem curvado. Deixou o efeito não tão volumoso. Mais separadinho os cílios. Mas eu gosto também. E alongar também achei que alongou sim. Mas eu gosto de mais volume do que curvatura e alongamento. Então, por enquanto, a outra da Bruna eu achei melhor. Mas eu vou testar mais, deixar ela mais velhinha. Pra gente ver se ela melhora. Mas olha a diferença de um olho com rímel e outro sem. Gente, eu não tenho aquele cílio uau. Então aqui, ó, é bem vida real. Vocês já deixaram o like no vídeo? Já deixaram? Já se inscreveram no canal? E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dos produtos. Eu acho que o que eu mais gostei foi a paleta da Oceane. Que eu acabei de perder ela aqui na minha bancada. Achei ela muito maravilhosa. E o pozinho de olho também da Visela. Achei. Não, mas a sombra. Ai, gente, eu amei tudo. Quero saber de vocês se já testaram algum desses produtos. Comentem aqui embaixo. E me deixem sugestões, né, de novos produtos aí que a galera da internet não costuma usar muito. Porque eu nunca tinha visto essa paleta aí nos vídeos de maquiagem. Então deixem a sugestão de vocês aqui pra eu comprar e dizer minha opinião pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.